Pai, eu peguei essa casa pra desmanchar tudo, vou colocar tudo no chão agora. Eu comecei aqui, ó. Rapaz, isso é uma casa abandonada que eu achei aqui no fundo de uma olhinha aqui, no fundo de uma olhinha, ó meu Deus. Aqui, ó. Tá vendo que já comecei isso. Rapaz, eu queria pegar as tábuas pra mim. As tábuas tá podras, mas tá boazinhas. As tábuas tá podras, mas tá boazinhas. Quando tá podras, sim, o que vai acontecer? Você usa ela pra fazer galinheiro, você fazer atubo, orgânico. É, eu vou desmanchar. Vou fazer um vídeo aqui embaixo, que é o link da reportagem do Brasil inteiro, passou na minha propriedade aqui, ó. Passou na minha propriedade aqui, ó. É, vendo com o maior agricultor com rendabilidade pequena árvore do Brasil, o maior raizeiro médico do Brasil. E com o maior gênero, professor Pagal, gênero, senti-se, pedi-se, mas não. Desmanchar essa casa aqui, ó. Rapaz, é tecnologia, olha lá, olha a câmera, olha lá, tudo motorado, tudo motorado, tá? Então eu vou tirar ela aqui agora pra mim fazer assim, ó. É, vou tirar e desmontar ela. É, vou tirar e desmontar ela.